Eita galera Ele tava longe Olha o tanto de marreca Meu Deus do céu Caraca Tem demais Galera Rapaziada Achei uma lagoa aqui Só que é proibido Que é dentro de uma fazenda Tem demais Mas tá muito longe Não dá pra arriscar o disparo não Muita marreca galera Muita Caraca velho Dá uma tira aí Não está mais perto Mas o tira Estava longe Até mais de Sessenta metros Aí rapaziada Galera que Deus O tanto de marreca Galera que tem nessa lagoa aqui Galera Não tinha visto Tão de marreca Minha vida não Primeira vez galera Rapaziada É demais Rapaz O problema galera É que Lá tem a fazenda Tô com medo Do dono Do dono Vim aqui galera Mas tem demais Cê é doido Nunca galera Nunca tinha visto Tão de marreca Minha vida Nem na outra lagoa Lá não tem Tanto Caraca velho Tô pra ficar doido Galera A bicha lá Tudo descendo Descendo tudo Galera Poxa cara Muito longe A lagoa não limpa Não tem nem onde esperar Caraca velho Vou ver aqui galera O que eu faço Olha rapaziada O tanto lá É demais galera Dá um zoom aqui Olha rapaziada Olha o tanto Descendo Caraca velho Que emoção Que lagoa top Galera O problema é porque É proibido galera Essa fazenda Essa fazenda aqui É proibido Caçar aqui Poxa cara Olha o tanto Rapaziada Tem demais ó Nunca tinha visto Tão de marreca Minha vida Aqui numa lagoa não Caraca meu E aí Sak E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma